Conheça Deus, faça no mínimo um curso básico de teologia, conheça Deus e quanto mais você estudar, você vai ver quão grande Ele é, quão inexplicável Ele é se você de fato passar a conhecer Deus, você vai cair de joelho como Paulo em Romanos 11 ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro quem primeiro deu a Ele para que dEle possa exigir alguma coisa eu não consigo te entender, mas uma coisa eu sei dizer porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas a Ele a glória, a Ele o louvor se você encher sua mente de Deus, você vai murmurar menos e vai adorar mais